Assistiremos agora ao vídeo alusivo aos sete primeiros agraciados da Ordem do Mérito Cultural 2018. A história do plano real, também adaptado com sucesso para o cinema. Matinho Vazquez da Cunha, jornalista, professor e doutor em ética e filosofia política pela Universidade de São Paulo. É autor dos livros Crise e Utopia, O Dilema de Thomas Moore e A Coeira da Glória, uma inesperada história da literatura brasileira. Roberto Teixeira da Costa, economista, presidiu o Conselho do Museu de Arte Moderna de São Paulo e foi membro dos conselhos do Museu de Arte de São Paulo, do Museu Lazar Segal, da Sociedade Amigos da Cinemateca Brasileira e da Festa Literária Internacional de Paraty. Saulo Ferreira, compositor, guitarrista e professor de música da Universidade Federal de Sergipe, faz shows com o Ferraro Trio, o Jazz 3, o Saulo Ferreira Quarteto e o Canjica Trio. Mescla jazz, música africana e influências nordestinas. Saulo Ferreira, Saulo Ferreira, Sérgio Miel Nishenko, Aplausos Saulo Ferreira, Saulo Ferreira, Amém.